Salve, seu Zé! Eta, Zé! que é arretado Oxalá, quem te mandou Esse é o Zé que vem chegando Eta, Zé! que é arretado Oxalá, quem te mandou Esse é o Zé que vem chegando Semra, não tem perseguida, que chegou Eta, Zé! que é arretado Oxalá, quem te mandou Bom, o Samba do Seu Zé, coletivo de sambistas surgido aqui em Taubaté em 2016, foi uma iniciativa do Jardim Cultural, que era uma casa onde todos nós tocávamos, e na ocasião eles sugeriram que a gente fizesse uma roda de samba com todo mundo. E aí a gente juntou o trabalho do Magrão, meu, do Fabiano, e o Fusvu veio junto com a gente, porque já tocava com a gente ali, e nós quatro somos os fundadores. E aí a partir de 2016 a gente começou a fazer a nossa roda de samba, trazendo nossos amigos para tocar com a gente, e o samba foi crescendo, ganhou uma repercussão legal aí na região, a gente foi para outras casas, trouxemos convidados importantes aí para participar da roda de samba com a gente, e a gente sempre teve essa pegada de fazer o samba do jeito que a gente gosta, que a gente faz nos nossos quintais, com uma cara menos comercial, e também sempre cultuando a relação do samba com a ancestralidade que vem dos orixás e das religiões de matriz africana. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro é hoje, É hoje, outras mandigas que a gente não vê, de coisas que a gente não crê, Baline, meu pai, adulto, oubaloaê, oubaloaê. Por isso que a vida que eu levo é beleza, eu não tenho tristeza, só vivo a cantar, cantar, cantando, transmito alegria, E afasto qualquer nostalgia pra lá, sei lá, e há quem diga que essa minha vida não é vida para o ser humano viver, Podes crer Nas mandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Fala em mim, meu pai, adotou, baluai Fala em mim, meu pai, adotou, baluai Eu tenho um santo, adroeiro, poderoso, que é meu pai Eu tenho Tem outro santo que me ampara na descida, que é meu pai Ninguém me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro É oxo, é oxo Outras mandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Fala em mim, meu pai, adotou, baluai Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza, só vivo a cantar Cantando, transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Sei lá E há quem diga que essa minha vida Não é vida para um ser humano viver Podes crer Vou nas mandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Fala em mim, meu pai, adotou, baluai Vou nas mandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Fala em mim, meu pai, adotou, baluai Então os sambas que estão no repertório do samba do seu Zé A gente sempre que pode preza por esse tipo de repertório É um samba com a percussão mais forte Do jeito que a gente gosta de fazer Quando a gente está à vontade nos nossos quintais E também com esse respeito pela ancestralidade Porque a gente entende que é daí que vem a nossa força E que também é aí a matriz do samba O samba tem essa correlação E a gente faz esse esforço de manter Esse formato para valorizar a história e a nossa origem A origem do ritmo, do gênero e da cultura que a gente escolheu viver E para a gente é um privilégio poder representar isso na nossa região E de 2016 para cá Com toda humildade a gente sabe que conseguiu se tornar uma referência importante Dentro do meio do samba E lá vai ela E lá vai ela Chacoalhando o xequerê E lava ela Chacoalhando o xequerê Veio de lá da Bahia, capital do Rio de Janeiro E eu não sei a final com a tela Sem caldo, canela, semana, tchequer Não sei se ela é pedra no vento Ou se volta pimenta no acarajé Eu só sei a que negro se espalha Quando ela chacoalha aquele xequerê E lava ela Chacoalhando o xequerê E lava ela Chacoalhando o xequerê E lava ela E lava ela Chacoalhando o xequerê E lava ela Chacoalhando o xequerê Doce de água de menino, sou bonito, cachixi Bem trançado, bonito, enfeitado Todo preparado pra me sacudir Não sei se ela é pedra no acarajé Não sei se ela é pedra no acarajé Eu só sei a que eu viro criança Quando ela balança aquele xequerê E lava ela Chacoalhando o xequerê E lava ela Chacoalhando o xequerê A pandemia Da perspectiva do samba do seu Zé A gente já estava Em um período Sem Em recesso Sem ter uma roda de samba fixa A gente ficou um tempo Fazendo a roda de samba mensal Teve um período que foi quinzenal Em alguns lugares Teve até um período curto Que foi semanal E um pouco antes da pandemia A gente já estava sem um lugar fixo Pra fazer a roda de samba do seu Zé Como é um trabalho grande Que geralmente envolve oito músicos Não é todo lugar que aceita Ou que cabe Então é mais complicado Da gente conseguir fazer Com a mesma facilidade Que a gente faz O nosso trabalho individual Então a pandemia Ela Eu acredito que afetua Mais individualmente A cada um de nós Do que o samba do seu Zé No coletivo Por causa disso E esse Esse enfrentamento Que todos nós Músicos E todos os outros profissionais Que estão envolvidos Na área de eventos E De produzir cultura De maneira geral Eu acho que isso Está afetando A todos nós E a gente precisa Da aglomeração O nosso samba Ele A gente faz em roda Por acreditar Que a energia Circula E essa energia Está nos fazendo falta A gente sente falta Dessa energia Olha o Chico da Corimba Chico não vai na Corimba Chico não quer corimbar Terdeu água de Murino Dormiu no pé do canzal Hoje não faz marmandino Não quer sarapotear Chico não acende vela Nem manda flores Pra ter o lixão Ele é de nada cheirar 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 Chico não vai Chico não vai na Corimba Chico não quer corimbar Bebeu água de Murino Subiu no pé do congá Hoje não faz marmandino Não quer sarapotear Chico não acende vela E manda flores Pra ter o lixão Ele é de nada cheirar 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 Não toma banho de arruda Nem toma banho de amor Ninguém sabe lhe dizer Se é tiqueto de agora Dizem pelo patrão Que ele era o grande Papai do orixá Ele é de nada cheirar 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 É que seu pai de santo no descarrego Tomou um carrego Até cair no chão Chico arrebentou aqui Nosso cumpade não quer proteção Despeço a rezadeira Vida de Guiné E velho patoar Ele é de nada cheirar Ele é de nada cheirar Chico é de nada cheirar Chico é de nada cheirar Ele é de nada cheirar Ele é de nada cheirar Chico é de nada cheirar Isso aí, gente Queria agradecer em nome do Samba do Seu Zé Essa oportunidade Da gente poder daqui representando a nossa cultura Sempre desse jeito Coletivamente Com essa roda de samba que a gente sempre gostou de fazer Representando um pouco do samba na nossa região De Taubaté Todo o Vale do Paraíba Aproveitando também pra mandar um abraço Pra todos os nossos amigos e parceiros Que vivem da mesma profissão que a gente Batucando, fazendo samba e levando alegria pra esse povo Muito obrigado Foi um prazer imenso Espero que vocês tenham curtido E até uma próxima Esse é o Samba do Seu Zé Você é o tom No cantar de um bamba É a condição Que leva meu samba Que é o companheiro No meu tom musical O som de um pandeiro O fundo de quintal